É o passado fim de semana te contamos que Pepe Aguilar e Y Su família se encontraban devastados por la muerte de sua mascota, Cuxo, que impedirá la vida tras escapar de la zona de equiparien al aeropuerto de Los Angeles el 29 de junio pasado, la empresa por la cual viajó el intérprete fue Volaris, quien en al enterarse de la triste noticia, informó que habían decidido modificar el reglamento de biarre para mascotas, Dejo en claro que a manera de desculpa a Y homenage a la mascota de Pepe, dicho protocolo levará el nombre de Cuxo, Aguilar agradeció el gesto de la empresa Y difundió la información por medio de sus redes sociales. Todos estamos aprendiendo Y en este aprendizaje, desgraciadamente reivestes que solo será tomada en cuenta la lección hasta que esta resulte muy dolorosa, así fue el caso con Cuxo. Pero si le digo que Ciento y creó firmemente que todo sucede por algo, es cierto, perdimos a un ser muy querido, y reemplaza bom, pero su tem desafortunado de ceso, ha logrado que las cosas cambien de aqua y en adelante para otras mutas mascotas Y sus respectivas familias, fueron algunas declaraciones del cantante, Pepe Aguilar y su familia devastados por esta desgarradora noticia mas noticias em MSN, erros de famosos, antes, y ahora diapositiva 1 de 33, Celebrity Kids, O Grow Up, anterior seguinte pantalo a completam 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images, Get Images, AFP, Get Images, Get Images, Get Images, Get Images, Erros de famosos, antes, y ahora diapositiva 1 de Patrick Schwarzenegger 1 de Lourdes León, te mostramos como creceram los erros de las celebridades más conocidas. 2 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images, Lourdes León, antes la rija de Madonna vestida como Paruna Boda em Los MTV Video Music Awards de 2003. 3 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images, Get Images, Lourdes León, ahora Lourdes León, as is showcasting de modelos Lackstars de Material Guerre en la Ciudad de Nueva York. 4 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Weyer Images, Get Images, Ireland e Baldwin, Antes Alec Baldwin, IY Surrija, Ireland e Baldwin Basinger Assessin a La Gala por El 25 Graus Aniversário IY Entrega de Prêmios à La Leibor Humanitaria de PETA de 2005. 5 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Weyer Images, Get Images, Lourdes León, Em La Foto, a Irlanda Assessin a La Inauguração VIP para Celebridades Del Parque de Atracciones Notes Scary Farm em Buena Park, Califórnia em 2014. 6 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images, Get Images, Lourdes León, Antes Lili Xinh, IJADLA, Actress Kate Beckinsale, Assiste ao Estreno Mundial de Harry Potter e YL Calis de Fuego em Londres em 2005. 7 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Weyer Images, Get Images, Lili Xinh, Aura Kate Beckinsale e YSURRIJA e Lili Moshin assistem a La Pink Party 2013 em Califórnia junto ao Director Len Wisman. 8 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Weyer Images, Get Images, Lili Xinh, Antes Demi Moore, Legal Istreno de Striptease, Junto a SUSRIJAS, Lili Xinh, DERAXA e YSCOUT e WIUS, Esquerda, em La Cidade de Nueva York em 1996. 9 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images for Trace Paul. Califórnia em 2014, 10 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Weyer Images, Get Images Willow Smith, Antes Larry George Will Smith e YJada Pinkett, Willow Smith, Sombria Antes Del Estreno de The City Filler em Los Angeles em 2004. 11 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images, Get Images Willow Smith, Aora Willow está comenzando sua carreira como cantante e Y-actress. 12 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images Maddox Jolie Pitty, Antes Maddox Jolie Pitty, Irro de Angelina Jolie e Y Brad Pitt, Legal Istreno de Invictus em Califórnia em 2009. 13 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images Maddox Jolie Pitty, A Hora de Acordo com Los Medios, É o Adolescente e Assistente de Producción de Lanueba Película de Sul Madre, Badecea. Em La Imarren, Maddox Lega o Estreno de Maléfica em Los Angeles em 2014. 14 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais NY Daily News via Get Images, Get Images K. Dugan, Antes Jennifer Connelly e YSU e Rukai Dugan Te Ligam a La Gala de Primavera Anual de American Heroes em 2005. 15 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais R.A.X. Leandro Justin barra Bifanik.com K. Dugan, A Hora Jennifer Connelly parece pequeno junto a Suirro e o Evento Art UQNY Benefit for the Coalition for the Homeless em Nueva York em 2013. 16 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Jaden Smith, Antes Jada e Psylou e o Smith Consul e o Jaden assistem a La Proye Action de La Película Aline Calzone Fiatrino e Bayorki, em 2001. 17 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images, Get Images Jaden Smith, Aura El Jovem Hector Y. Cantante assiste a Los American Music Awards 2014, ao Teatro Nokia em Los Angeles. 18 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images, Scott Eastwood, Antes Clint Eastwood e Y. Sua esposa de Inácio tem ao estreno de deuda de sangue com seus erros, incluindo a Scott Eastwood, segunda fila, segundo de La Esquerda, em 2002. 19 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images for GQ, Get Images Scott Eastwood, A Hora de A Cresce do, El Hector Scott Eastwood assiste a La Fiesta de Ombro del Ano de GQ 2014 em Los Angeles. 20 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais de Life Picture Collection, Get Images Billy Caterine Lorde, Antes La Rija de Cary Fischer Billy assiste a um evento de caridade em Califórnia em 1999. 21 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Filme Magic, Get Images Billy Caterine Lorde, Aura Billy Lorde, Derecha, assiste a uma exibição de objetos de Hollywood em Califórnia. 22 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images, Get Images, Ela Bleu, Antes João Travolta, Sua Esposa Kelly Preston e IAPOST e VAS Direitos Autorais, Get Images, Get Images, Ela Bleu, Aura João Travolta e Y. Ela Bleu assiste a um evento em Honor ao Héctor em Londres em 2013. 24 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Get Images, Get Images, Get Images, Patrick Schwarzenegger, Antes Patrick Schwarzenegger, Esquerda, e Rudi Arnold Schwarzenegger, Y. Maria Schreiber, Junto a sua irmã no menor Christopher, Mira a sua padre Mientras este jura como governador de Califórnia em 2003. 25 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais A.F.P. Get Images, Get Images, Patrick Schwarzenegger, Aura El Modelo, Patrick Schwarzenegger, Esquerda, e Y. Sua irmã no Christopher Assessin é um evento de caridade de Tim Maria em Califórnia em 2013. 26 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais A.F.P. Get Images, Brooklyn Beckham, Antes Brooklyn, Irro de David Y, Victoria Beckham, Patea Una Pelota Despoes de que El Manchester United ganarão campeonato em 2001. 27 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais A.F.G. Get Images, Brooklyn Beckham, Aura Brooklyn Beckham, A.F.P. Get Images, Brooklyn Beckham, Aura El Modelo, Califórnia em 2014. 28 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais A.F.G. Get Images, Emerson, Rosi, Tane, e R.I.J.D. La, Actriz Terry Hatter, An. A.F.G. Estreno de La Película Blues Big Musical Move in Califórnia, em 2000. 29 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais A.F.G. Get Images, Emerson, Rosi, Tane, e Aura El Modelo, Califórnia em 2015. A.F.G. Get Images, Emerson, Rosi, Tane, e Aura El Modelo, Califórnia em 2015. A.F.G. Get Images, Emerson, Rosi, Tane, e Aura El Modelo, Califórnia em 2014. Hollywood, Califórnia em 2013. 30 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Vair Ahmed, Get Imides Mal de Apatol Antes Leslie Mãe e Psylon Jude Apatol Ligam ao Istreno de Ligeiramente Embarazada com Sus Rijas Mal de Apatol Segunda Destila Deracha e Iris Apatol em 2007. 31 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Vair Ahmed, Get Imides Mal de Apatol A hora Mal de Apatol assiste a La Fiesta de Lanzamento de La 12 Graus Edicione Anual de Estrelhas Jovenes de Hollywood de Teen Vogue em Beverly Hills, Califórnia em 2014. 32 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Vair Ahmed, Get Imides Shiloh Nouvelle Jolie Pitch Antes em 2006, quando tenia solo Oxo Semanas, Shiloh Nouvelle Jolie Pitch, La Réja de La Pareja Mais Famosa de Hollywood, recebeu a sua própria figura de Serra em Almoceu de Madame Tussaud de Noé Bajorque. 33 33 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Filme Magic, Get Imides Shiloh Nouvelle Jolie Pitch, A hora Shiloh Assis Show e Estre no DIN VINCIBOL junto a Su Família em Los Angeles 33 33 avos de IAPOST e VAS Música 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 Música